Fala futuros doutores, galera padrão ouro, team cérebro, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Pires, sou eu que toco o projeto Quero Ser Médico e hoje vamos dar início aqui, inaugurar o nosso novo quadro do nosso projeto, que é o caso clínico da semana. Vou mostrar pra vocês aqui alguns casos que eu vou ter a oportunidade de acompanhar e a ideia é para que as pessoas que não conhecem passem a conhecer alguns casos de modo breve, ter uma noção só de como é que funciona, pra você se preparar já no que você pode encontrar na sua carreira médica que você vai entrar com toda certeza. Então o nosso caso de hoje é uma vasculite, é uma doença que é caracterizada como uma vasculite, que é a púrpura de Enoch Schoenlein. Essas doenças que são vasculites, pessoal, elas são caracterizadas pela inflamação de vasos, inflamação de artérias, inflamação de veias e existem vários tipos de vasculite, algumas que acometem artérias de grande porte, algumas que acometem artérias de porte pequeno ou outras que acometem artérias de porte médio, vasos de modo geral, de porte grande, médio ou pequeno. Existe, por exemplo, a doença de Kawasaki, que acomete artérias de grande porte, por exemplo, a coronária. Existe a púrpura de Enoch Schoenlein, que se encaixa numa vasculite de vasos de pequeno porte, principalmente artérias, que são mais fininhas. E como que essa doença acontece? Essa doença acontece devido a uma inflamação nessas artérias, nesses vasos de pequeno porte, e essa inflamação acaba proporcionando um desarranjo aí na arquitetura original do vaso, da artériula, e esse desarranjo acaba por levar a uma hemorragia, uma micro-hemorragia. Só que essa micro-hemorragia pode acontecer em várias regiões, em vários pontos. Ela pode acontecer na pele, que geralmente vai acontecer, que vai caracterizar a doença. Ela pode acontecer em articulações, ela pode acontecer no rim, ela pode acontecer ao longo do tubo digestivo, no estômago, no intestino. Ela pode acontecer até mesmo no sistema nervoso central, no cérebro. Então ela pode acontecer em vários lugares. E qual é a população que está mais sujeita a sofrer essa doença? Ela tem mais prevalência e mais incidência em meninos, e a faixa etária que ela acomete mais, em média, vai de 5 a 15 anos. Então em pessoas mais velhas ela é mais rara. E ela vai acontecer posterior a uma infecção das vidas respiratórias. Por que isso acontece? Porque ela é uma doença que se caracteriza por uma deposição de imunocomplexos. O que é isso? E algumas doenças, a gente tem uma infecção prévia, pode ser bacteriana, pode ser viral. E após essa infecção prévia, o nosso corpo, quando cria anticorpos contra essa doença, ele pode acabar com a doença e tudo ficar de boa. Ótimo, beleza, você se curou. Mas ele pode atacar a doença e aí começar também a atacar alguma coisa que é nossa. Isso acontece em doenças que são autoimunes, por exemplo, isso vai acontecer na febre reumática. A pessoa tem uma infecção de garganta e depois começa a produzir anticorpos contra ela mesma em algumas partes do corpo. Ou esses anticorpos podem começar a se aglomerar com as bactérias, por exemplo, ou com os vírus, com os chamados antígenos. E podem formar uma massa de anticorpos grudados com pedaços de bactéria ou de vírus, que são os antígenos, que são os imunocomplexos, e podem começar a se depositar em alguns lugares. Por exemplo, a gente tem uma doença renal que se chama glomerulonefrite pós-estreptocóscica, onde uma pessoa pega uma doença esteptocóscica, pode ser uma infecção de garganta, e ele vai gerar essa deposição de anticorpos com essa bactéria que vai se depositar no rim e vai levar uma doença renal. Então, a púrpura de enóxia online, ela acontece dessa mesma forma. A gente tem uma infecção de via aérea prévia, que não se sabe ainda qual é a certa, e posteriormente esses anticorpos que a gente produz vão se aglomerar com esses antígenos e vão começar a se depositar nas artérias de pequeno calibre, de pequeno tamanho. E é isso que proporciona esse desarranjo da arquitetura do vaso e vai levar a micro-hemorragias. Beleza? E como é que você faz o diagnóstico, como é que você vai suspeitar de que está diante uma púrpura de enóxia online? Primeiro, você tem que ver a púrpura. O que é a púrpura? São micro-hemorragias na pele que têm um tamanho entre 3 milímetros, maior que 3 milímetros e 1 centímetro. Por que isso? Porque se for menor do que 3 milímetros, você vai estar diante de uma petequia, que é um pontinho de hemorragia. Se for maior do que 1 centímetro, você vai estar diante de uma equimose, como se fosse um hematoma. Sabe quando a pessoa bate, faz aquele roxo, um sangue que está ali parado naquele tecido? Então, se for maior do que 1 centímetro, é um hematoma. Então, entre hematoma e petequia, entre 1 centímetro e 3 milímetros, você tem a púrpura. Então, se você estiver diante de um paciente com púrpuras, que você pode botar a mão e sentir alteração no relevo, púrpuras palpáveis, isso pode induzir você a pensar em púrpura de anóxia online. Mas, o paciente também tem que apresentar dores abdominais, devido a essas micro-hemorragias no trato gastrointestinal. Ele também tem que apresentar, pode apresentar, por exemplo, alterações renais. Ele pode também apresentar uma faixa etária adequada, ou seja, você não vai desconfiar desse caso se uma pessoa for maior que 30 anos. Então, geralmente, menor de 20, você vai diagnosticar, vai desconfiar disso. Então, apresentou púrpura palpável, tem menor do que 20 anos, tem dura abdominal difusa e analisada, você vai estar quase que tendo certeza que você tem a púrpura. Para finalizar, tem que fazer uma biópsia de uma púrpura da pele, de uma lesão. O que é uma biópsia? Você vai coletar um pedaço do tecido que está ali e vai analisar aquilo microscopicamente. E se você perceber que tem um vaso, aonde acontece uma impregnação desses imunocomplexos, mais um aglomerado de glóbulos brancos de defesa, os deucócitos, células de inflamação, isso vai estar determinando o diagnóstico de púrpura de anóxia online. E como é que o paciente vai mostrar a clínica para a gente? Como é que ele vai se apresentar? Primeiro, você vai ter que ver aqui nas fotos, como é que é esse perfil da púrpura. Vou passar aqui. Você percebe que tem maior acometimento de quê? De regiões como a nádega e de membros inferiores, tá? Mas pode não ser só nessa região, mas nessa região é aonde tem a preferência para o aparecimento dessa púrpura. Além disso, o paciente também vai ter dores abdominais, ele pode ter também diarreia, ele pode ter vômito e pode ter náusea. Além disso, o paciente vai ter também inflamação de articulação, que é artrite, ele pode ter dor articular, que é artralgia, e também pode ter alterações renais, ou seja, ele pode ter liberação de hemácia no sangue, que a gente chama de hematúria, ele pode ter perda de proteínas na urina, perdão, então, eliminação de hemácia na urina, que a gente chama de hematúria, perda de proteína na urina, que a gente chama de proteinúria, menor volume de urina, que a gente chama de oligúria, retenção de urina no corpo, que vai levar a uma hipertensão, e isso vai estar juntando todo o sinal e os sintomas que podem levar a você desconfiar também na púrpura de anótica online. Faz alguma coisa aqui? Não. Ah, ele também pode ter edema, inchaço de mãos e pés, e o inchaço na região periorbitária. E como é que você trata a púrpura de anótica online? Primeira coisa é dar o suporte para o paciente, você tem que dar aí uma hidratação adequada, pode ser por acesso venoso, geralmente é por acesso venoso, vai fazer em soro fisiológico, pode fazer aí até um outro fluido chamado ringer lactato, se o paciente tiver alterações nos níveis de sódio, potássio, cálcio, magnésio, do sangue, a gente vai ter que corrigir. Se tiver com muita dor, tem que fazer analgesia, para o paciente não ficar com dor, e nutrir bem o paciente, pode ser uma nutrição oral, se ele conseguir comer, tá? Mas se for um caso mais grave, pode ser uma nutrição por via sonda também, beleza? As púrpuras da pele, elas vão ser eliminadas, vão ser tratadas, caso você cure a doença de base, que tem uma causa inflamatória, e essa doença de base, essa causa inflamatória, ela vai ser tratada com anti-inflamatórios potentes, que são os corticoides, e no caso aqui a gente vai usar um corticoide chamado prednisona, tá? E as duas articulares? A dor articular, a inflamação articular, pode ser tratada com anti-inflamatórios não hormonais, que são chamados AINES, por exemplo, N-mesulida, Diclofenaco, Ibuprofeno, mas caso o quadro seja um pouco mais grave, a gente pode lançar a mão de outros tipos de imunossupressores, tá? Que são fármacos que vão baixar a resposta imune da pessoa. Por exemplo, Cicosporina A, Azatiotrina, Ciclofosfamida. E caso a situação seja muito grave, a gente pode tentar tirar o plasma do paciente para remover todos esses anticorpos aglomerados com um pedaço de antígeno que estão levando à doença, e colocar no paciente um plasma novo, que foi feito numa máquina, sem a presença dos anticorpos que iniciam essa doença. E esse processo chama-se plasma férase. Então a plasma férase é a troca do plasma do paciente, sem mexer com hemácia, tá? Sem mexer com célula, vão proporcionar aí essa melhora, caso a situação seja mais grave. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui tem como objetivo esclarecer e mostrar para vocês algumas coisas que vocês vão encontrar por aí. E semana que vem eu vou botar aqui um outro caso clínico que eu tenha visto ao longo da minha semana. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe, ajuda a dar força para o projeto Quero Ser Médico. Ele é feito para vocês. E para fechar um último recado, força para você que quer entrar na faculdade de medicina, que quer ser doutor, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir. Pessoal, chora agora, reaprovado. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Aonde nós viemos, nos vemos nos plantões por aí. Um abraço. Até a próxima. Tchau.